olá amigos vamos dar continuidade aqui a demonstração do gta brasil aqui na verdade eu vou continuar as missões do gta dublado em português né a dublagem estava sendo produzida pela equipe nemesis que eu vou ter se eu lembrar vou deixar na descrição do vídeo link de download lá do áudio e tudo mais a utilizar utilizando o efeitos gráficos direct x 3.0 a versão beta né e tem os novos efeitos solares e tudo mais que eu já demonstrei aqui no vídeo tá e é a que eu quero dizer é como é que é negão eu tô com fome pô puta que pariu fala aí qual é a boa acredite eu já tentei essa merda col você tá muito magro cara parece faminto então pode crer eu tô com fome então os tacos tacos de novo nem pensar frango cara e não desculpa ah cara eu não quero frango não tchau você dirige bem parece que o smoke vai desmanhar weed money same difference do your shower and doodoo aquela skin como é que a mamãe foi morta nós temos que falar sobre isso todos nós temos que falar sobre isso estavam atrás do suite como tu sabe você sabe como é que são as pessoas dizem que amam você mas continuam quietas elas estão sempre assustadas os caras dizem que viram saber verde fazendo serviço e depois saindo vazado é mas pessoas gostam de conversa enfim você tá falando de metade de los santos sim você tá certo foi mal e aí mano eles atiraram na casa e eu não vi nada essa skin tava bugada que eu ia falar né que eu fiquei esperando o áudio deles falando porque é a própria skin né o jeito que ela foi feita eita nós só porque tem quatro fluando dentro do carro não então aqui o aniversário direct x 3.0 viu tudo do lado seu pedido senhor ae com qual você quer tu precisa engordar cara ah eu vou querer o número 9 baleão me dá o número 9 desse ai também eu quero o número 6 com molho extra ah eu vou querer o 2 número 9 um número 9 grande um número 6 com molho extra um número 7 dois número 45 com queijo e um refri gigante ae foi mal cara você sabe que eu preciso saber se vai mamãe ah eu to ligado cj eu só to tentando não pensar nisso só isso digo eu nem sabia que ela tinha sido acertada é bom 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 agora vamos comer ai não tem carne aqui não é não dá pra acreditar nesses caras não dá pra comer comida fria diferente de você eu nunca comi do lixo cara ah porra ah o viadinho não gosta de comer na lata de lixo só para o lanche ae ai ai se liga o kilo 3 ta de olho na gente porra ride você é um gênio merda aqueles filhos da puta to indo pro bairro vesei cuzão Let's roll! Agora vou doar, gordão, atire! Ei! Tô terminando as batalhas! Meu especial! Ah, merda! Você derramou ketchup no fundo do banco! Tá na minha mão, filho da puta! Tá na minha mão! Mas essa não era um Carlton Green! E aí, CJ? Observa a estrada! Relaxa, coxa! Isso não é um passeio de domingo! Oh, meu refri! Derramou tudo na porra do chão! Ei, você pode chupar isso quando terminar! Agora tu fica de olho no carro dos balas! Que demora, mano! Que hora vai ter... Aí! Vai pegar fogo! Vai fugir um! Ah, é certa! E o carro enroscou em cima do para-choque! Oxe! Aê! Os outros que ajudaram ainda! Eu não tinha reparado lá na hora que ele tava pegando o lanche! Essa merda foi séria! Pode ir pá, mano! Que esses outros dos balas não vão tentar isso de novo! Então, vamo voltar pra Grover! Beleza! Vamo lá! Oh! Cara! Esse lanche encheu o bucho! Seu gordo, filho da puta! Da próxima vez é melhor você atirar ou eu mesmo atiro em você! Esmo que você é gordo, cara! Quero dizer, gordo pra caralho! Hehe! É por isso que você me ama, cara! Que o lanche eu não tinha reparado! Agora que eu vi que a caixinha de hambúrguer ela se abre e fecha na hora que ele tá pegando! Eu nunca reparei nisso! É um pequeno detalhezinho que eu não sabia que tinha no jogo que abria e fechava a caixinha de hambúrguer! Mais uma pra Grover! Como é que é, Smoke? Tudo que você fez foi comer a porra do meu lanche! É! Ele tava esfriando! Vocês vão tomar uma breja? Ah, Joe! Eu preciso voltar pra casa! CJ! Me dá uma carona! Já é, Smoke? Vamo lá! Vejo vocês depois! E o tempo tá escurecendo! Cara, o que que aconteceu com você lá atrás, Smoke? Cara, se você puder comer sua comida! Enquanto as pessoas perdem as delas e enchem seu saco, então você tá de boa, mano! Como é que é? Nada! Nada! É só uma poesia que eu li! Ei, Smoke! Me diga aí, por que que você saiu da Grover? Cara, eu peguei uma grana com minha tia aí! Eu acho que esse lugar é bom e pá! Mas a Grover tá no meu coração, cara! É de onde eu venho! É... Tá certo, né, pá? Até esqueci onde que era a casa dele! É na rua de trás aqui, minha cara! Aqui! Valeu, mané! Aí, CJ! Senti a falta de ter você aqui! É, valeu, mano! Queria que Switch pensasse assim! Ele não falou sério, CJ! Ele só tá assim por causa da sua mãe, Joe! Aí, quer saber? Pega um bom conselho do Smoke e relaxa, mané! Então... A gente ouviu aí o áudio totalmente em português, né? Bacana! E... Olha... E até onde eu vi lá no canal do Names o projeto... Eles têm disponível lá até o vídeo com a dublagem... Até a missão 51, tá? Que eu vi que eles têm um vídeo lá... Só até aí! Eles dublaram outra coisa, traduziram... Algumas coisas do... 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 Do jogo, tipo... Recentemente eles postaram... A tradução do... Das legendas... Das missões, essas legendas amarelas que aparecem, tá? Em português, tá? Que é o último vídeo mais recente, tipo... E... O download eu acho que ainda continua o mesmo, tá? Mas caramba, mano! Olha como é que ficou bonito esse carro, mano! Olha como é que ficou bonito esse carro, mano! Nem parece Sandra Stalin! Pega! Olha que bonito! Intruder! O que você quer, minha música? Olha lanterna de LED, mano! Tá, então vocês podem estar visitando lá o... O canal NEMES que eu vou deixar aí na descrição... E ver as atualizações dele que estão trazendo aí... Do GTA San Andreas também, tá? Vou deixar os downloads e tudo aí fácil aí na descrição do GTA Brasil... Tá? Só não vai ter do NB Series, né? Porque... É só pra quem... Tá... Tá com o autor lá, né? Que eu já expliquei nos vídeos anteriores, né? Então versão beta não tá disponível ainda pra todo mundo, mas... Só... Só se for... Como é que fala, meu Deus? Contribuinte lá do autor lá! Beleza então galera! Bonita aí ficou! O GTA Brasil! Beleza então! Então... Fui!